As principais queixas dos comerciantes que locam espaços no shopping independência estão relacionadas à gestão por parte da empresa responsável pela administração do empreendimento. Segundo eles, há problemas de alagamentos, falta de ventilação, precariedade na limpeza e falta de manutenção. As demandas foram apresentadas à Comissão de Políticas Públicas da Câmara na reunião da terça-feira, dia 5 de novembro. Também causou estranheza aos vereadores Adelar Vargas, o Bolinha, Daniel Diniz, Leopoldo Chulac, o Alemão do Gás e Marion Mortari a relação da Prefeitura com a empresa que administra o shopping. Conforme os comerciantes, os gestores arrecadam mensalmente em torno de R$ 65 mil com alocação dos espaços, repassando ao município apenas 0,5% do faturamento, o que dá pouco mais de R$ 300 por mês. A Prefeitura, por sua vez, é responsável pelo pagamento das contas de água e luz, sempre em valores bastante elevados. Os comerciantes não querem que o contrato com a empresa gestora que está por encerrar seja renovado pelo Executivo. Nós viemos aqui, em primeiro lugar, fazer uma cobrança para nós que trabalhamos no shopping de dependência, que está um abandono no shopping. Não tem estrutura de trabalho lá, não tem um ar-condicionado, as goteiras, tudo. Então, nós viemos aqui pedir um apoio para a Prefeitura olhar para o shopping de dependência. Um shopping no centro de Santa Maria, como o senhor sabe, um shopping abandonado do jeito que está. Se renovar o contrato por mais de 10 anos, o patrimônio público que diz que é da Prefeitura, a partir desses 10 anos a mais, não vão ter nem o patrimônio que está lá. Então, nós pedimos urgentemente uma melhoria e cobramos da CPC e cobramos da Prefeitura, que a Prefeitura, o mais rápido possível, tome as providências cabíveis. Os comerciantes do shopping independência denunciam ainda a existência de sublocação de espaços com conhecimento dos administradores, além de casos em que uma única pessoa é dona de até seis bancas, também com a conivência da empresa responsável pela gestão do empreendimento. Outra queixa diz respeito à dificuldade que os comerciantes encontram em serem atendidos pelo Executivo Municipal. Nós estamos procurando com isso, chamar a Corregedoria do município para se explicar, também o Guilherme Cortes, que é o chefe da Casa Civil, para que venha aqui e nos relate também a situação como é que está, a questão também do contrato da CPC que está vencendo agora em janeiro. E nós queremos saber realmente o que pode acontecer, se há melhorias, como vai ser essa questão, porque as pessoas que trabalham lá estão precisando de uma ajuda, estão precisando que realmente aconteça melhorias no shopping, porque faz dez anos que estão lá e nada aconteceu, então eles estão preocupados com essa renovação, possa a mesma empresa ficar na direção do shopping e realmente as coisas não aconteçam. Então a gente vai chamar a Corregedoria do município e o Guilherme então para ver essa questão que é muito importante para as pessoas que utilizam o shopping independência. Legenda Adriana Zanotto